Meus cumprimentos à mesa, aos colegas que estão no plenário, aos funcionários da casa, àqueles que nos visitam hoje e aos que nos assistem pela TV Assembleia. Ontem nós falamos aqui, e aquilo que está sendo repercutido ainda pela imprensa, sobre a questão da compra dos repelentes pelo governo do Estado, pela Secretaria de Saúde. Nós verificamos alguns dados, no mínimo curiosos, a respeito disso. Fiquei satisfeito de ver hoje nos jornais que o Ministério Público irá investigar e esperamos que o Ministério Público, dentro da sua competência, o faça em profundidade e dê respostas à sociedade. Enquanto isso, nós, enquanto parlamentar, requisitamos informações da Secretaria de Saúde, porque muitas explicações precisam ser dadas. Olha que curioso, no dia 23 de dezembro, quer dizer, na antivéspera do Natal, foi protocolado o processo de número 72.800.240 para a compra de repelentes. Quer dizer, na antivéspera do Natal, sabe-se que daí vem os feriados de Natal, de Ano Novo, esse ano emendou ali Natal com sábado, domingo, Ano Novo da mesma forma. E já no dia 8 do 1, uma semana após o início do novo ano, foi efetuada a compra dos referidos repelentes no valor de R$ 1.762.500. Agora, olha outra curiosidade nesse processo. No site da empresa Silvestre, que é a Silvestre Labs ou Leibes, no site dela diz que esse produto foi lançado em janeiro. Então, como essa empresa conseguiu fazer o lançamento deste produto e deu tempo, em cerca de uma semana, que a Secretaria de Saúde analisasse tudo isso e optasse pela compra desse produto. Como nós já dissemos, um produto que custou aos cofres públicos cerca de três vezes mais do que ele deveria efetivamente ter custado, porque ele foi comprado pelo Estado por R$ 23,50, sendo que produtos com o mesmo princípio ativo você encontra no varejo, nas farmácias ou mesmo em supermercado, por R$ 15, R$ 16, R$ 17, atualmente. Uma outra curiosidade é que no site da Silvestre Labs ou Leibes, está dizendo que o Espírito Santo foi o primeiro Estado a adquirir esse tipo de produto. Quer dizer, optou-se também por um produto que ninguém usava, quer dizer, que não havia ali uma prova substancial que esse produto já tivesse sido comprado em quantidade por municípios ou estados e que então se justificasse a sua escolha. Nós estamos muito preocupados com esta situação porque essa é uma situação que veio à tona. Então, creio que nós temos que aperfeiçoar muito mais os mecanismos de fiscalização daquilo que é feito pelas secretarias, pelo Executivo, porque isso foi repercutido pelos jornais e aquilo que não é. Nós precisamos, então, fazer com que a Secretaria de Transparência, por exemplo, ela funcione exatamente fazendo o quê? Uma estrutura que é cara ao Estado, que é cara aos cofres públicos, tem a corregedoria, enfim, tem uma infinidade de mecanismos. Ainda assim, e com tudo aquilo que vem ocorrendo no país, se faz uma compra, para se dizer o mínimo, obscura como essa? Então, nada justifica e nós esperamos ansiosamente que tudo isso seja muito bem esclarecido, porque até agora, a meu ver, todo o processo de compra, ele é estranho, como eu disse antes, no dia 23 de dezembro foi protocolado o processo de compra e já no dia 8 de janeiro é efetuada a compra, sendo que o próprio site da própria empresa diz que esse produto foi lançado em janeiro. Então, vamos imaginar, dia 1º foi feriado, dia 2, salvo engano, foi sábado, dia 3 foi domingo. Então, que lançaram dia 4 de janeiro o produto. Já no dia 8, quatro dias depois, a Secretaria de Saúde optou pela compra de um produto que tinha acabado de ser lançado. Ora, se isso foi feito, foi feito sem cuidado nenhum, sem nenhum tipo de apreço maior por aquilo que estava sendo feito. ou então, existe algo de muito mais grave nessa história. A questão é que todo o processo é suspeito, sim, e o preço pago por esse produto não se justifica. Qualquer pessoa pode pegar e fazer uma pesquisa nos supermercados e nas farmácias com os repelentes, com o mesmo princípio ativo, que vai se encontrar preços que não condizem com essa realidade. Como eu estou dizendo, comprar da vareja, você compra isso a 15, 16 reais. Se foram comprados 75 mil frascos, nada justifica que esse produto tenha custado 23,50 reais. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.